O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, confirmou nesta sexta-feira que o clube continua com salários e direitos de imagens atrasados. Mais uma vez, o monetário culpou a crise pela falta de pagamento. Além disso, ele criticou a cobertura da mídia sobre o momento do Cruzeiro. Segundo Sete Câmara, o clube Celeste colocou um teto salarial e está acumulando grande passivo para o ano que vem. O Galo, por sua vez, não cria essa dívida futura. O dirigente Alvinegro disse que a imprensa não frisa isso, causando uma confusão na cabeça do torcedor. Os jogadores do Cruzeiro, que aceitaram a proposta da diretoria para reduzir salários, não abriram mão dos valores que tinham a receber do clube, pelos contratos vigentes. Os montantes que extrapolam o teto definido pelo clube, cerca de R$ 150 mil, serão pagos de forma parcelada a partir de abril de 2021. Sendo assim, a Raposa terá uma dívida grande com salários a partir do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto